Lá em Adamantina a situação não é a mesma de Oswaldo Cruz. A Secretaria de Saúde daquele município confirmou um novo óbito por Covid ontem. O caso é o de número 148. Óbito de uma mulher de 56 anos que tinha histórico de comorbidades, estava hospitalizada desde 3 de novembro e após o período de transmissão do vírus, a equipe optou por transferi-la para UTI geral, mas ela por complicações decorrentes do pós-pandemia acabou morrendo. A Adamantina tem até agora um total de 4.197 confirmados, dois casos ativos, uma pessoa está hospitalizada e agora 148 óbitos oficialmente. É de lamentar-se que enquanto o quadro na maioria das cidades melhora, ainda existam casos de óbito lá em Adamantina. É algo que realmente preocupa.